O que aconteceu com ela? Ela se perdeu, coisa assim Até eu e minha irmã comentamos isso na hora que os clãs estavam saindo Bem cansativo pra vocês terem que assassinar tudo Imagina raciocinando dormindo Ela raciocinou muito dormindo Mas Era só brincadeirinhas, eu acho Que pena que a patrulha de investigação não deu certo Aham, tô com medo de descobrir coisa demais e depois morrer Eu também não teria vergonha de fazer isso Pata da lua, isso tá tudo bem? Eu sou pensativa A lua nunca foi assim antes Ai, desculpa por isso É o que eu tô pensando Por onde a orelha de musgo deve ter ficado, sabe? Os sequestradores devem ter deixado ela perto do território do clã do vento Não fique viajando muito, pata de céu roxo Eu tenho certeza que eles não devem ter levado pra lá Seria uma ótima pista e já teriam resolvido há muito tempo Isso eu concordo Ai, nossa, quase me lembrei Eu e pata da lua precisamos nos encontrar com os nossos mentores Pra gente poder finalmente aprender a caçar A gente deve ter passado A gente nem sabe se é sol alto, tá tudo dublado É mesmo, vamos Tchau Boa sorte, gente Mas o estacionamento, pata negra, não vai ter hoje, não? Ah, não vou ter hoje, não Dessa vez eu vou ficar descansando E afinal de contas Minha mentor também está descansando Tá bom, tchau Vou ficar bem ali perto do cantinho dos trilhões Eles precisam reformar essa entrada Pelo amor de Deus Realmente parece que levaram séculos Para poder vir aqui Se acalme Pelo azul, eles não aprendizes ainda Por isso, deve estar no bar Eles não devem ter reconhecido o tempo Deve ter sido isso Pra você é uma coisa, pra mim é outra Desculpa por isso Pelo azul acordou de mau humor hoje Então melhor não supor mais muita coisa Que deve irritar ele Hoje, como vocês devem saber Hoje é o treinamento de caça de vocês Vou saber duas regras básicas E qual seria? Que era, que é muito importante Antes de caçar para você Caça para o seu clã Como diz o código dos guerreiros Você vai prejudicar o seu clã com a sua vida Quando ele está em necessidades Eles devem caçar primeiro para ele A gente está lindando muito mesmo Por isso que devemos caçar Senão as pessoas vão esconder as tocas E nós ficaremos com os caçais de preços o dia todo Provavelmente durante até algumas ruas Então nós precisamos caçar logo Venham, me acompanhem Vamos, sigam eles Senão eu vou continuar com o time de mau humor Então o esquilo vai escapar Como vocês viram Nós vamos aprender a caçar esquilos hoje Os menores são os mais fáceis Os maiores são os mais ágeis E difíceis de pegar Normalmente guerreiros Ou aprendentes mais experientes Têm a habilidade de conseguir Caçar esquilos mais velozes e ágeis Faz um maluco Vocês são um aprendiz Vocês não aprenderam muita coisa Então vocês vão aprender a caçar esquilos É menos ágil Porque ainda é um filhotinho Ou seja, vão ser mais fáceis Para vocês conseguirem caçar Vejam e aprendo Eu aprendo E é assim que se caça um esquilo Incrível Maravilhoso Ótimo Agora vamos lá até lá Agora me digam Eu usei para poder caçar o esquilo Leves Mesmo Mas é uma tática especial Para você poder caçar esquilos Que é Rapidez Vocês não Eu falo Vocês estão com dificuldade É a esperteza Esperteza Quando os esquilos Sentem que alguém está Usando Eles correm rápido Para as árvores Que é o seu maior refúgio Como o coração Coração Então como o pata de carvalho Disse Você precisa usar passos leves E balançar a cauda Também Porque assim Vocês vão achar Que é um animal voador E não vão achar Que estão em perigo Ao invés de ser rápido Você precisa ser ágil Pois os esquilos São bem rápidos Em relação A escapar do perigo Faz sentido Agora mesmo faz sentido Então agora vamos tentar Caçar pássaros Certo Eu acho que vou querer tentar Eu já tentei uma vez Caçar um pássaro E eu consegui Então posso tentar Caçar um pássaro Certo A pata da lua Vamos nos esconder No arbusto A negra Tá tudo Tá tudo Tá tudo bem aí? Conseguiu caçar? Deixa eu te falar baixo O bicho já tá morto Que é? Eu não aprendi Não sei como é que ela consegue Fazer isso Minha, isso é impossível Como é que eu consigo Caçar um pássaro? Não sei como é que eu já consegui Caçar um pássaro Viu? É moleza pra mim Mas isso foi rápido demais Pata negra Rápido demais Vai se tornar uma guerreira Logo, logo O que? Mas eu quero me tornar Uma guerreira Com meu irmão Não, não Você vai se tornar De uma hora Pra outra Vamos aprender A caçar coelhos Então vamos levar As presas Pra acampamento Se quiserem Podem dar uma Para os anciões E outra Vocês picam Já caçaram Para o seu clã? Vamos O treinamento Já acabou por hoje Eu vou na frente Um monte de gente Sai Tem uma Contra Uma Contra Uma Gente Obrigado.